Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Está começando a aula 60 de língua portuguesa. Eu sou a professora Daiane e antes de começar, vamos àqueles combinados que vocês já conhecem. Então, continue mantendo o seu distanciamento social. Continue usando a sua máscara e lavando as suas mãos. Assim, você estará bem protegido. E agora, vamos à rotina da nossa aula. O que faremos na aula de hoje? Então, primeiro, vamos conferir os materiais. Vocês farão o cabeçalho, a leitura de um novo texto, as atividades e o alfabeto. Então, agora, confiram os materiais para a nossa aula. Você precisará do caderno, do lápis, do lápis de cor, da borracha e do apontador. Está com todos os seus materiais? Então, pegue seu caderno e vamos realizar nosso primeiro registro. Coloque a data de hoje, o dia, o mês, o ano 2021 e logo abaixo, você escreverá o seu nome. O seu nome completo e poderá utilizar o seu crachá, igual o crachá que eu tenho aqui, que a professora enviou para vocês. Então, aqui eu tenho o meu primeiro nome e no verso eu tenho o nome completo. Então, depois que vocês realizarem a escrita do nome completo, logo abaixo, vocês colocarão a aula 60 e as iniciais LP de língua portuguesa. Também podem feitar a linha do seu caderno. E nós já voltamos. E nós já voltamos. E aí E aí Música 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 Então, registro feito no caderno. Vamos pensar, crianças. Qual será o texto que nós trabalharemos na aula de hoje? O texto que nós trabalharemos hoje é um texto que vocês já conhecem. Um texto que vocês já trabalharam quando estavam no primeiro ano. E eu trouxe aqui para vocês alguns desses textos. Então, eu vou lendo, vocês vão realizar a leitura junto comigo e vocês vão tentando lembrar, então, qual é o nome desses textos. Certo? Vamos ao primeiro, então. Observem aí na tela. Vocês conseguem lembrar que texto é esse? Vocês trabalharam na aula da professora Vânia. É o texto dos dedos. Vamos ler aqui junto comigo? Dedo, mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Conseguiram lembrar desse texto? Tenho certeza que sim. Vamos para o próximo? Vão pensando aí qual é o nome desses textos. E o próximo, crianças? Vamos ler aqui junto comigo? Salada, saladinha, bem temperadinha, sal, pimenta, fogo, foguinho. Vamos mais uma vez? Salada, saladinha, bem temperadinha, sal, pimenta, fogo, foguinho. Bem divertido esses textos. Estão conseguindo pensar? Agora está ficando mais fácil. Vamos para mais um? Observem aí na tela, crianças. Unidunite, salamemingue. Um sorvete coloré. O escolhido foi voce. Mais uma vez? Unidunite, salamemingue. Um sorvete coloré. O escolhido foi voce. Conseguiram lembrar, crianças? Que textos são esses? Esses textos são as parlendas. Mas acertou quem falou aí que é parlenda. Vocês lembram que as professoras Vânia e a professora Daniela trabalharam esse livro com vocês? O livro Salada, saladinha? Que tem aqui várias parlendas. Então, o texto que nós trabalharemos na aula de hoje é a parlenda. São textos que fazem parte da cultura popular. São textos transmitidos de geração para geração. De pais para filhos, de avós para netos. São textos ritmados, de fácil memorização, que usamos para brincar. Usamos em diversas brincadeiras. Como a parlenda dos dedos, que vocês brincaram com os dedos. Mas, crianças, com qual parlenda nós iremos brincar hoje? Para vocês pensarem com qual parlenda nós iremos brincar hoje, eu vou revelar algumas palavras que estão nessa parlenda. Essas palavras estão escondidas aqui. Eu vou mostrar aos pouquinhos para vocês. e vocês vão realizando a leitura da palavra e vamos pensando qual parlenda que tem as palavras que eu vou mostrar. Então, a primeira letra é a letra G. Próxima letra. Letra A. Até agora, formamos G. Vamos ver a próxima letra? É a letra T. Próxima letra, letra T. E agora? G. Gato. Gato, crianças. Então, na nossa parlenda, teremos gato. Olhem só. Vamos colocar o gato aqui. Já conseguem pensar em uma parlenda que tem a gato? Vamos para a próxima palavra? Será que ficará mais fácil? A próxima palavra também começa com a letra G. E, vamos ver a próxima letra G. Também é A. E formamos G. G igual o G do gato. Vamos continuar, então, a leitura da palavra? Agora, a próxima letra é a letra L. Estão conseguindo ver? Agora, o L e o I. Até agora, formamos Gali. Ah, vocês já estão conseguindo imaginar aí. Gali. N. H. A. Qual palavra que formamos? Galinha. Então, já sabemos que nessa parlenda, teremos o nome desses dois animais. Gato e galinha. Mas eu tenho aqui a última palavra que também tem nessa parlenda. E começa com a letra B. Será que é o nome de um animal também? Bem, vamos ver a próxima letra? Que letra que é, crianças? É a letra O. Até agora, o que nós formamos? Qual sílaba nós formamos? Bo. Bo. I. Então, teremos na parlenda também o boi. Vamos colocar o boi aqui. Conseguiram pensar, crianças, qual parlenda que tem o nome desses três animais? Gato, galinha e boi? Para ficar um pouco mais fácil para vocês, eu vou revelar então agora o título dessa parlenda. Eu acho que agora vocês conseguirão lembrar. Observem aí na tela. Cadê? 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 Cadê o quê? Cadê o... Tocinho. Cadê o Tocinho? Esse é o título da parlenda. Vocês já conhecem essa parlenda? Eu acredito que tenha crianças que já conhecem. E o que é Tocinho, crianças? Tocinho é um alimento utilizado em muitos pratos da culinária. E ele também é conhecido como bacon. Então, Cadê o Tocinho é o título da nossa parlenda. E eu vou pedir agora para vocês registrarem o título no caderno de vocês. Então, lá, logo abaixo do cabeçalho, vocês escreverão Cadê o Tocinho. Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. E aí 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 Então, agora que vocês já registraram o título, vamos realizar a leitura da parlenda. Então, observem aí. E aí Cadê o Tocinho que estava aqui? E aí E aí E aí E aí E agora, crianças, qual dos três animais que vocês acham que comeu o tolcinho? A galinha, o boi ou o gato? Então, anotem no caderno a hipótese de vocês. A galinha, o boi ou o gato? 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 Escreveram, crianças, quem vocês acham que comeu o tolcinho? Então, vamos conferir, lendo a parlenda? Cadê o tolcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O bebeu. E agora, crianças, quem bebeu a água? Qual desses animais que vocês acham que bebeu a água? O gato, a galinha ou o boi? Podem anotar também no caderno de vocês. A água apagou. A água apagou. A água apagou. A água apagou. O mesmo coisa, o donde é a água apagou. Tome um deles. Passei anotar, na minha humanidade. Saúde para cima do problema. A água apagou. Vamos lá. Então agora vamos conferir quem bebeu a água. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está amassando trigo. E cadê o trigo? A espalhou. E agora, crianças, quem espalhou o trigo? Vocês também escreverão aí no caderno de vocês. Quem espalhou o trigo? O gato, a galinha ou o boi? Podem realizar a escrita no caderno. Música... 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 E agora, crianças, quem espalhou o trigo? Cadê o trigo? Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Está abotando o ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. Então, conferiram a hipótese de vocês? Depois, vamos conferir também a escrita dessas palavras. Então, deixe aí separado no caderno de vocês, tá? Agora, vamos continuar brincando com a parlenda. Então, crianças, estão conseguindo memorizar essa parlenda? Vamos realizar a leitura aqui junto comigo? Então, vamos lá. Cadê o tolcinho? Cadê o tolcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está amassando o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Está botando o ovo. Está botando o ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. E agora, crianças, vocês perceberam que essa parlenda, ela brinca com as palavras? Ela é uma brincadeira de perguntas e respostas. Então, agora, nós faremos diferente. Eu vou realizar a leitura das perguntas e vocês irão responder. Será que vocês conseguem? Então, vamos lá. Cadê o tolcinho? Cadê o tolcinho que estava aqui? Cadê o gato? Cadê o mato? Cadê o fogo? Cadê a água? Cadê o boi? Cadê o trigo? Cadê a galinha? Cadê o ovo? Muito bem, crianças. Divertida essa brincadeira, né? Eu perguntei e vocês conseguiram responder aí? Então, agora, nós continuaremos brincando com as palavras. Nós, agora, trocaremos as imagens pelas palavras. Vamos trocar as imagens dos animais pelas palavras escritas. Vocês me ajudam? Então, crianças, agora, vamos trocar as imagens dos animais pelas palavras. E vocês vão me ajudar, tá? Então, observem aí na tela. Cadê o tolcinho que estava aqui? O gato comeu. E agora, eu vou mostrar para vocês três palavras. Observem aí na tela. Qual dessas palavras, crianças, que está escrito gato? Qual é a palavra que pode substituir a imagem? Então, eu vou dar um tempo para vocês realizarem a leitura, tá? Vão pensando aí como que se escreve gato. E vocês colocarão o dedinho de vocês em cima da palavra. Então, um tempinho para vocês. E aí E aí Vamos lá. Conseguiram identificar onde está escrito gato? A palavra em amarelo. O que está escrito ali, crianças? Começa com gato e gato também. Mas olhem lá a última sílaba. Gá-lo. Gá-lo. Então, vamos apagar. Próxima palavra também começa com gá de gato. Olhem lá. Conseguiram ler? Gá-li-nhá. Galinha. Então, também não é essa palavra. E a última, gá-tô. Conseguiram acertar? Então, agora vamos substituir aqui na nossa parlenda. Olhem lá. Vamos tirar aqui a imagem do gato e vamos colocar as palavras gato. Olhem lá. Agora, vamos ler aqui como ficou. Cadê o tolcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Muito bem. Então, agora vamos para a próxima. Observem aí na tela. Cadê a água? O boi bebeu. E agora, crianças, onde está escrito boi? Observem que eu também mostrarei três palavras para você. E vou dar um tempinho para você ler essas palavras e encontrar qual palavra que substitui a imagem. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Encontraram onde está escrita a palavra boi? Conseguiram observar que as três palavras começam com a letra B? A palavra de verde. Olhem lá. Bó-ta. Termina com T-A. Bó-ta. Então, não é. A próxima. Bó-i. Já encontramos. E a última. Vocês conseguiram ler? B-beu. Não é essa palavra. Então, encontramos aqui a palavra boi. Boi, apesar de ser bem grandão, escrevemos com três letras. B-O-I. Boi. Vamos colocar aqui, então? Vamos substituir a imagem do boi pela palavra. Cadê a água? O boi bebeu. Vamos continuar? Substituir aqui também. Vamos tirar. E colocar a palavra. Colocar a palavra boi. Cadê o boi? Está amassando trigo. Vamos para mais uma? Observem aí na tela. Agora, nós substituiremos a imagem da galinha. Cadê o trigo? A galinha espalhou. E agora, crianças, da mesma forma que vocês fizeram anteriormente. As três palavras, vocês realizarão a leitura para encontrar qual é a palavra que substitui a imagem. Então, um tempo para vocês. E agora, crianças, da mesma forma que vocês fizeram anteriormente. E agora, crianças, da mesma forma que vocês fizeram anteriormente. Conseguiram identificar onde está escrito a palavra galinha, crianças? Vejam ali. De amarelo, está escrito gatinho. A palavra de verde. Galinha. Galinha. Foi essa que vocês encontraram? Então, vamos apagar lá a palavra gatinho. E a última, que está escrito galo. Então, também não é. Então, encontramos a palavra galinha. Vamos substituir aqui também na nossa parlenda. Então, vamos retirar a imagem da galinha. 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 E colocar aqui a palavra. Então, observem lá. Cadê o trigo? Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Está botando ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. Muito bem. Então, substituímos as imagens pelas palavras. E vocês lembram, crianças, que vocês realizaram a escrita do nome desses três animais aí no caderno? Então, agora vamos conferir. Peguem lá o caderno de vocês. Observem aí. O nome dos três animais. Primeiro, gato, boi e galinha. Não precisa apagar o nome que vocês já escreveram. Pode escrever ao lado. Ok? Então, um tempinho para vocês conferirem. Um tempinho para vocês conferirem. Conferiram as palavras? Então, agora vamos para a nossa próxima atividade. Nós vamos retomar o texto. Retomar a parlenda. Eu trouxe aqui, crianças, as palavras da parlenda de acordo com a sequência que elas aparecem. Será que nós conseguimos recitar a parlenda observando as palavras? Vocês me ajudam? Então, vamos lá? Observem aqui comigo. Cadê o tolcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. O boi bebeu. Cadê o boi? Está amassando o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Está botando o ovo. O ovo. E cadê o ovo? O ovo quebrou. Então, agora, vamos mais uma vez? Vou mostrar aí na tela para vocês. Cadê o tolcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está amassando o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. E cadê a galinha? Está botando o ovo. Cadê o ovo? E agora, crianças, o que aconteceu com o ovo? Observem aí na tela. Vocês realizarão a leitura dessas duas frases. O que aconteceu com o ovo? Será que é a número 1 ou a número 2? Então, realizem a tentativa de leitura e eu já volto para conferir com vocês. Música 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 E agora, crianças, O que aconteceu com o ovo? Vocês já sabem que o ovo quebrou. Onde está escrito o ovo quebrou? Vamos ler aqui, na primeira? O ovo queimou. O ovo queimou? O ovo queimou? O ovo queimou? O ovo quebrou. Então, não é essa a primeira alternativa. Vamos ler, então, agora o segundo verso. O ovo quebrou. O ovo quebrou. Foi essa que vocês encontraram? Muito bem. Então, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Música 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 Música